Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título, né, eu vim dar uma super notícia pra vocês. Eu acho que por essa ninguém esperava, que é vamos nos mudar! Na realidade, eu já estou aqui na casa nova, eu já tô gravando esse vídeo aqui porque foi muito corrido, né, a mudança. Então, eu não tive tempo de gravar lá na outra casa contando pra vocês, mas eu vim explicar tudo. Claro que eu quero muito fazer o tour, eu quero mostrar tudo pra vocês. Antes de postar o vídeo do tour pela casa, eu senti, né, é claro, que eu tinha que vir aqui contar pra vocês o porquê que a gente tá se mudando. Eu sei que a primeira pergunta que vocês vão fazer é, Gabi, mas você já tá morando na sua casa nova? Não, gente, eu não estou morando lá. A casa ainda está em obra, nós acabamos de bater a laje e essa casa aqui, nós alugamos pra gente morar enquanto a nossa outra casa não fica pronta. E aí, eu sei que vocês também vão me perguntar, mas, Gabi, por que que você se mudou? A sua casa lá era sua, né, você não pagava aluguel. Pra que que você foi morar de aluguel? Eu sei que parece um pouco estranho, porque lá a gente não pagava aluguel, né, era a nossa casa. Porém, eu já tinha comentado várias vezes com vocês aqui em vários vídeos sobre os problemas que eu tinha lá. E um problema que influenciou muito a gente se mudar é que lá é muito pequeno. Na verdade, lá não é uma casa, é uma kitnet, porém ela tem parede dividindo o quarto da sala, né, não é aquela kitnet que é toda integrada. O único cômodo que era grande lá era o quarto, o banheiro era bem pequenininho, a sala era bem minúscula, eu não sei se no vídeo dava pra vocês terem essa noção, mas quem já foi lá em casa sabe. E a cozinha também era bem pequenininha. Ah, gente, eu não sei como é que tá o som pra vocês, porque tá dando um pouco de eco, porém eu coloquei aqui o microfone, então eu espero que o áudio esteja mais ou menos bom, né. Nós moramos lá por muitos anos, né, óbvio que dá pra morar, só que de uns tempos pra cá, pra mim e pro Vitor ficou muito ruim, ficou inviável. Por quê? Eu trabalho em casa, o Vitor também, então a gente passa o dia inteiro dentro de casa. O Vitor, ele faz faculdade à distância, né, então ele faz a faculdade dele em casa. Eu trabalho em casa, eu gravo vídeo em casa, eu edito vídeo em casa. Então, basicamente, nós ficamos o dia inteiro em casa. E aí, gente, era muito complicado. Às vezes eu precisava gravar um vídeo, eu precisava gravar uma publicidade, e o Vitor, ele tava estudando. Então eu não tinha pra onde ir gravar, eu não podia gravar ali na hora, ou então ele tinha que parar o estudo dele, né, a concentração dele ali, pra poder eu gravar. Porque a casa era bem pequenininha, era tudo junto ali, e não tinha pra onde ir, sabe? Em qualquer lugar que eu fosse, se eu fosse gravar na cozinha, eu ia atrapalhar ele, mesmo ele estando no quarto, ou vice-versa. Então, todas as vezes que eu ia gravar, eu falava, ó, Vitor, faz silêncio. E ele tinha que ficar imóvel, parado na sala, não podia fazer comida, não podia mexer no micro-ondas, não podia ficar passando ali no quarto, não podia nem ir no banheiro, porque isso já atrapalhava o vídeo. Então isso incomodava muito, fora que, lá em casa, gente, na kitnet, a gente não podia nem receber visitas, né? Não que a gente não podia, mas era difícil pra receber visita, porque não tinha espaço pra receber. Toda vez que ia a gente lá, eu acabava levando as pessoas pro meu quarto, porque era o espaço que cabiam as pessoas. No máximo, pra eu receber uma visita lá, eu tinha que receber uma pessoa. Se fosse mais de duas pessoas, já não dava, não dava pra se alocar, não tinha espaço pra sentar. Ou a pessoa sentava no sofá, né, que é um sofá de dois lugares, ou a pessoa sentava no chão, ou na minha cama, sabe? Ou então na cadeira do computador, mas não cabia todo mundo na sala. Então eu não conseguia receber as pessoas, eu não conseguia fazer um jantar. Eu jamais iria conseguir, por exemplo, fazer um Natal lá, porque não cabiam as pessoas, né, Natal assim, pra família. E além disso, gente, o que acontecia? Eu, né, graças a Deus e graças a vocês também, eu tô crescendo, né, no meu trabalho. E aí eu recebo muita coisa, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. E lá em casa já não cabia mais nada. Nada, nada, nada. Todos os móveis que a gente podia colocar já tinham, né, não cabia mais móvel. A gente já tinha a penteadeira, o guarda-roupa, a sapateira, não tinha onde colocar mais coisas. E as coisas estavam começando a ficar entulhadas, sabe? Tipo, a minha penteadeira, em cima dela, tava assim, um porta-treco. Então assim, gente, são exemplos, né, que eu tô dando, que falando assim por alto parece uma coisa boba. Porém, pra gente que morava lá, que passava por isso todos os dias, acabou se tornando uma coisa muito difícil, sabe? Fora que eu sempre reclamei, né, com vocês, quem me acompanha aqui, quem já vê os vídeos, quem me acompanha lá no Instagram, sabe? Que eu sempre reclamei que lá em casa era muito escuro, não entrava a luz do sol, né, não pegava sol dentro da minha casa, não tinha uma vista, né? Eu sempre falei que meu sonho era ter uma vista, pra eu poder acordar, olhar pro céu, tomar meu café, sabe? Ter aquele momento de paz ali, aquela coisa boa, aquela qualidade de vida, sabe? Era uma coisa que realmente eu não conseguia ter, pra vocês terem noção. Às vezes, quando eu queria postar alguma foto do céu, né, pra mostrar pra vocês lá nos stories que o tempo tava nublado, ou que o dia tava lindo, eu ia lá pra rua pra poder tirar a foto e voltava, porque realmente de dentro de casa não dava. Então assim, gente, foram esses probleminhas, né? Fora outras coisas que não vem ao caso eu ficar falando. Mas foram esses mini problemas que juntaram todos, né, se juntando, acabam se tornando um problemão, né? Um problemão assim, entre aspas, problema pra gente. Porque nós queríamos uma outra qualidade de vida, a gente queria viver uma outra coisa, e a gente não estava vivendo. E aí nós decidimos começar a procurar casa, né? Eu e o Vitor, a gente conversou muito, a gente é muito, assim, responsável, né, nesse quesito. Muito maduro em relação a isso. Então a gente conversou muito, até a gente ter certeza que a gente queria se mudar. Nesse meio tempo que a gente nem tinha certeza ainda, eu, nós ficamos procurando casa, apartamento. Mas nada que a gente via foi aquela coisa que tocou o nosso coração, e a gente falou, não, é aqui, nós vamos morar aqui, e acabou. Então, assim, a gente estava nesse impasse, vamos ou não vamos? Porque sim, nós estamos construindo nossa casa, só que não é do dia pra noite, né, gente? Não é obra, não é uma coisa rápida. Nós já estamos construindo faz um tempo, e nós sabemos que ainda vai demorar um pouco, porque ainda tem muita coisa pra fazer, né? Eu tô aqui sempre mostrando pra vocês, mas ainda tem muita coisa. A gente bateu a laje agora, mas parece que vai ser rápido. Mas ainda tem todos os acabamentos, ainda tem muita coisa, ainda vai demorar. Então, nós realmente começamos a procurar uma casa ou apartamento. E aí, como eu falei, a gente não tava achando nada que, nossa, meu Deus, é isso. E outra coisa, a gente também queria ficar perto da obra, né? Porque senão não iria compensar a gente ir pra longe e ter que ficar indo pra obra toda semana. E aí foram semanas, gente, semanas, acho que até um mês, assim, mais ou menos, olhando casa, olhando apartamento, até a gente encontrar essa casa aqui, né? Que eu já estou aqui, meu guarda-roupa, ó, já tá aqui também. E eu gravei tudo pra vocês, fiquem tranquilas, porque vai ter vídeo de tour, vai ter vídeo de faxina, de comprinhas, de tudo, gente. Comentem aqui se vocês querem, comentem aqui quais vídeos vocês querem ver, inclusive aqui na casa nova. E nós estamos muito felizes. Eu sei que essa dúvida vai surgir aí, perguntando, Gabi, mas o que você vai fazer com a outra casa? Nós vamos alugar, mas antes de alugar, nós vamos resolver alguns problemas que tem lá, né? Tem alguns problemas na parede, de umidade, de mofo. E aí eu até ia perguntar aqui pra vocês se vocês querem que eu grave reformando. E não é bem uma reforma, né, gente? Mas ajeitando as coisas lá na kitnet, lá na casa antiga, pra poder alugar. Porque se vocês quiserem, eu mostro tudo pra vocês. Eu mostro como que ela tá agora, né? Mostro o processo. E aí é isso, gente. Nós estamos muito felizes. Aqui a casa é bem legal. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Comentem aqui. Deixem bastante like, tá? Se vocês quiserem ver o tour pela casa. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Vamos nos mudar, né? Já estamos de mudança. Estamos extremamente felizes. O Victor não tá gravando aqui comigo porque ele tá ocupado resolvendo outras coisas. E eu queria gravar logo esse vídeo pra vocês. E acho que eu falei tudo, gente. Eu acho que as próximas dúvidas, né, vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos. Mas se vocês quiserem saber alguma coisa, comentem aqui. Eu tô muito realizada. Tô muito feliz. Eu tô olhando aqui pra janela, inclusive, né? Que eu falei da vista com vocês. E aqui eu tô vendo o céu. O céu tá bem azulzinho. Tá a coisa mais linda. E é isso, gente. Tô muito feliz mesmo. Tô empolgada, né, pra essa nova fase. Eu espero muito que vocês gostem. Que vocês continuem comigo aqui nessa nova fase, né? Vou continuar o diário da obra, tá? Vou continuar mostrando tudo pra vocês. Mas agora também teremos vídeos aqui, né? Já que é aqui que eu moro. Eu gravo, né, os meus conteúdos. Então vocês vão ver muito essa casinha também. E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!